Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os 10 melhores livros de 2019. Eu não sei vocês, mas eu amo assistir esse tipo de vídeo. Quando vai chegando aí o final do ano, eu começo a monitorar os canais que eu gosto, que eu confio, que eu acompanho, para assistir esse tipo de vídeo, porque se livros entraram aí nos melhores do ano de alguém que eu gosto, que eu acompanho, eles são sérios candidatos aí a se tornarem futuras leituras minhas. Então, por isso que eu gosto tanto desse tipo de livro e eu também gosto de saber o que as pessoas leram e o que elas estão lendo. Eu estou aqui com a minha colinha e aqui eu tenho tanto os melhores de 2019 quanto livros que eu quero ler em 2020. Então, eu já digo para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem as notificações para não perderem que esse vídeo de leituras para 2020 deve sair logo, logo. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar logo com os 10 livros. Eu tenho que dizer para vocês que eles não estão numa ordem de preferência, então estão na ordem aqui que eu coloquei na minha pilha. E o primeiro desses livros é o Sandman, do Neil Gaiman. Essa aqui é uma graphic novel super famosa, eu queria ler há muito tempo, mas sempre estava muito caro. Eu consegui comprar na Black Friday do ano passado e já entrou aqui na minha lista. Foi um dos livros que eu li, assim, eu li aos poucos, mas ele é muito bom de ler, eu li aos poucos porque eu não queria terminar rápido mesmo. E foi, assim, gente, incrível. Sandman é tudo isso que as pessoas falam. Eu estou doida para ler os outros volumes, esse aqui é só o primeiro, mas eu vou esperar aí mais promoções da Amazon para eu poder conseguir os outros. O próximo livro da minha lista é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Gente, que livro fantástico. Eu digo que só o prefácio desse livro você já quer ser melhor amigo do Jordan, sabe? E ele não é cristão, mas ele acredita muito no cristianismo enquanto uma religião que construiu aí a civilização ocidental. E ele reconhece esses benefícios do cristianismo e toma vários princípios do cristianismo para si, ainda que ele não acredite no cristianismo como uma religião do Deus salvador, sabe? Ele não acredita em Jesus como seu salvador pessoal. Mas a gente pode extrair muita coisa boa desse livro. Eu recomendo demais, eu fiz várias anotações porque tem muita coisa aqui que eu quero guardar. Então essa foi minha segunda melhor leitura, assim, não numa ordem, mas foi outro dos livros aí dos melhores de 2019. Um livro que eu apanhei demais durante a leitura, mas que se tornou, assim, um dos melhores livros desse ano e com certeza um dos melhores livros da vida foi O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo. Gente, que livro, mas assim, se prepare para apanhar. Aqui ele vai falar sobre como nós queremos agradar os outros a todo instante e como muitas vezes a gente querer ajudar as pessoas e fazer o melhor pelas pessoas disfarçam o temor de homens. E ele vai falar sobre várias manifestações desse pecado de temer mais aos homens do que a Deus. Esse livro aqui é da Nutra Publicações e os livros da Nutra, gente, são fantásticos. Os livros são bem na linha do aconselhamento bíblico, então eu recomendo demais. Isso aqui é um livro que você precisa ler e já se prepara, que você vai levar altos tapas na cara. Outro livro que foi, assim, um dos pontos altos desse ano, sem dúvidas, foi O Universo Ao Lado. Esse livro aqui é um clássico no estudo de cosmovisão cristã e ele é meio que um catálogo. Ele fala sobre a cosmovisão cristã e ele parte de oito perguntas, tipo, Ah, o que é a realidade primordial para você? Qual é o fim da história humana? E ele parte dessas perguntas e vai responder cada uma delas de acordo com a cosmovisão cristã e com outras cosmovisões que a gente conhece, como o nilismo, o naturalismo, o deísmo. E é interessante, esse livro aqui é muito interessante para você que é universitário, principalmente ele da área de humanas, porque ele vai te dar ferramentas para entender essas cosmovisões, sabe? Já tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E fica aí minha forte indicação desse livro aqui, O Universo Ao Lado. Outro livro que a gente brinca que já nasceu clássico, mas eu ainda não tinha lido, é o Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira. Esse livro aqui foi lido com o pessoal do Clube do Livro, que eu organizo aqui em Fortaleza. E foi muito interessante, porque esse livro é muito bom e, além de ser muito bom, ler em conjunto nos deu vários ângulos diferentes e a gente aprendeu demais lendo esse livro aqui. Esse livro é da Edições Vida Nova e também tem uma série de palestras aqui no YouTube sobre o assunto desse livro aqui, que é o Inteligência Humilhada. Gente, que livro! Recomendo demais! Próximo livro da minha lista, eu não tenho ele físico porque eu li no Kindle, mas eu vou deixar a capa dele aqui. E, assim, um anúncio muito bom é que a Editora Monergismo já anunciou a tradução e o lançamento dele para o ano que vem. Então, vocês podem aguardar aí uma tradução de Live Like a Narnia, do Joe Rigney. Gente, que livro fantástico! Se você gosta de As Crônicas de Narnia, esse livro é leitura obrigatória para você. E o interessante é que um dos pressupostos, assim, dos pontos-chave do Joe Rigney nesse livro é que ele não trata Narnia como uma analogia. Então, não é assim, ah, o leão é Jesus Cristo, ah, isso aqui quer dizer isso aqui. Ele não faz esse tipo de abordagem. Ele diz que Narnia é uma suposição. E pode parecer que não muda muito o nosso entendimento sobre o universo de Narnia, mas por esse livro você vai ver que tratar o livro como uma suposição, ao invés de uma analogia, muda muito as coisas que a gente pode extrair de Narnia. Ele trata Narnia não só como um livro que você vai encontrar várias coisas, reconhecer várias coisas cristãs ali, vários elementos como Aslan, como sendo Cristo e tal, morrendo lá. Não, ele não vai usar apenas isso, sabe? Ele vai trazer lições mesmo extraídas de uma cosmovisão ali nas Crônicas de Narnia. Então, ele fala sobre cavalheirismo, fala sobre educação, fala sobre vários personagens de Narnia e definitivamente entrou para a minha lista de melhores do ano. Um outro livro que eu também não tenho físico porque eu li no Kindle, mas definitivamente eu quero esse livro físico porque ele tem que estar ali na estante da minha casa futuramente é o Que é uma Família da Edith Schaefer. Esse livro fala sobre várias memórias da Edith e também ela aborda vários assuntos relacionados à família como hospitalidade, cuidado com os doentes, cuidado com as pessoas ali de casa, sobre a família como um centro de memórias, sobre como é que você preserva essas memórias da família e qual a importância disso para a construção de um lar sólido, sabe? É um livro muito belo, sabe? A gente conhece a família Schaefer pelo Labri e pelo legado que eles deixaram, mas é muito interessante ter essa perspectiva do lar deles, como é que funcionava a casa deles. Então, por isso, O Que é uma Família entrou na minha lista de livros preferidos não só desse ano, mas da vida com toda certeza. Outro livro que eu li esse ano foi o You Who, Why You Matter and How to Deal With It. Ele é da Rachel Jankovic, enfim, ela aqui, filha do Douglas Wilson. Gente, que livro fantástico! Eu fiz diário de leitura lá no Instagram sobre a maioria dos capítulos desse livro, então eu vou deixar aqui o link, não sei se dá para deixar o link direto dos destaques do Instagram, mas eu vou deixar o link aqui do Instagram, do Sobre Teologia, se você não segue ainda, para você acompanhar o diário de leitura desse livro aqui. Esse livro aqui é meio que voltado para mulheres, porque ele fala sobre como existem vários apelos hoje, principalmente para as mulheres de seja sua melhor versão, faça por você. Então ele fala muito sobre essa cultura de autoestima, de autorealização, de encontrar sentido dentro de você. Então ele fala sobre todas essas coisas e é interessante porque ela dá um bom embasamento filosófico para essas coisas, não é um livro assim aguado, como geralmente alguns livros para mulheres são. E definitivamente esse aqui não é um desses livros, eu gostei demais, eu espero que alguém traduza esse livro, porque o Brasil, principalmente as mulheres do Brasil, precisam desse livro aqui em português. Outro livro que eu li em dezembro, no finalzinho, quer dizer, eu comecei a ler antes, mas tive que dar uma parada aí por causa da faculdade, mas eu finalizei agora em dezembro, foi esse aqui, o Gilead, da Marilynne Robinson. Gente, eu ouvi várias indicações desse livro, principalmente do reverendo Emílio Garofalo. Ele cita esse livro no seu artigo, Ficção é Bom para o Pastor. Ele citou esses livros em algumas palestras que eu assisti dele esse ano. E além das indicações do reverendo Emílio, esse livro também foi muito indicado, ele e o outro que se passa ali na mesma cidade, o Em Casa, da mesma autora. Eu recebi essas meio que indicações, uma palestra do Léo Galdino, do Leonardo Galdino, lá no Fórum Autúzios. Se você não acompanhou esse fórum, eu vou deixar o Instagram do Autúzios aqui embaixo para você acompanhar. Foi um fórum sobre cosmovisão e literatura. Gente, foi sensacional. E uma das palestras foi nesse outro livro que se passa nessa mesma cidade. Enfim, fiquei muito animada para ler, consegui achar num sebo, porque esse livro está esgotado em tudo que é lugar. Espero que tenha aí uma reimpressão em breve. E esse livro aqui é um pastor que escreve as suas memórias para o seu filho. Ele tem 77 anos, se eu não me engano, no momento que ele está escrevendo e o filho dele tem quase 7 anos. Então, ele não vai poder contar a história da sua família para o seu filho. Ele não vai poder ensinar muito do que ele queria ensinar para o seu filho. Então, ele escreve essas memórias e isso resultou nesse livro. Isso é uma história fictícia. Mas, gente, é um livro que não tem grandes reviravoltas. Mas, só esse olhar desse homem que já está prestes a morrer, olhando para a sua vida, olhando para a história da sua família. E é um pastor, então, ele também vai falar de muita coisa nesse universo de igreja. Fala sobre religião, sobre teologia. E, gente, que livro fantástico, sabe? Uma leitura sublime. Com vários trechos bonitos, lindos, que falam sobre simplicidade, sobre tragédias, sobre alegrias da vida. Alegrias em momentos, assim, super simples, sabe? E foi uma das melhores, sem dúvidas, que foi uma das melhores leituras desse ano. E também entrou nos preferidos da vida. E o último livro, eu disse para vocês que essa lista não estaria em ordem de preferência. Mas, eu deixei o melhor livro de 2019 para o final. Que foi o Dom Criativo, do Hans Huckmacher. Gente, isso aqui é fantástico. Eu já tinha lido o A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Mas, aquele ali é meio que um livro inacabado dele. E esse aqui não. Esse aqui está completinho, redondinho. E ele fala sobre engajamento cultural, sobre produção cultural, como é que os cristãos devem transformar a cultura, devem produzir arte. E ele faz tudo isso. O que eu achei, assim, fantástico nesse livro, é que ele faz isso de uma maneira muito piedosa e muito devota. Tendo Cristo, assim, no alvo, sabe? Como alvo. Tendo Cristo como fonte de tudo. E para quem tudo é feito, sabe? Por meio de quem tudo é feito. E isso aqui foi o que eu achei genial desse livro. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar cosmovisão cristã. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Geralmente, quando a gente começa a estudar engajamento cultural, fazer as coisas de uma perspectiva bíblica, a gente se empolga. E acaba focando só nisso. Esquece. Acaba vivendo um cristianismo. E os impactos do cristianismo na sociedade deixando o próprio Cristo de lado. Mas esse livro aqui faz isso com Cristo em vista, sabe? Você lê esse livro, você quer se engajar culturalmente, quer fazer as coisas de uma perspectiva cristã, por amor a Cristo. E isso aqui foi o que eu achei fantástico desse livro. Eu recomendo demais. Aqui também tem coisas super legais, como uma análise de um filme que ele faz aqui. Eu não assisti o filme, mas mesmo assim, a análise foi muito interessante. Ele analisa também algumas pinturas aqui ao final. E isso é fantástico também. Essa questão dessa análise, que ele faz uma coisa bem na prática. Então, esse aqui, por esses fatores, por ser um assunto que eu gosto muito, e por ter Cristo em vista, foi o que me fez eleger esse livro aqui como a melhor leitura de 2019. É isso aí, gente. Esses foram os melhores livros de 2019. Eu vou fazer um vídeo lá no IGTV falando sobre algumas menções honrosas. Que foram livros que não entraram aqui nessa pilha, mas que merecem ser mencionados. Então, acompanhem que deve sair em breve lá no IGTV. Me contem aqui nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano. Eu gosto muito de saber, como eu falei lá no início, eu gosto muito de saber o que é que as pessoas estão lendo. Então, me deixem aqui nos comentários que a gente vai bater um papo aí, continuar o nosso papo sobre as melhores leituras do ano. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e que Deus abençoe você.